Bem-vindos ao canal Malumix, professora Malu Perrota. Mula sem cabeça. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar, para se dedicarem totalmente à oração e à igreja. Que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade do interior, decidiu abandonar a igreja e seguir atrás do seu amor. Mas isso é terrível! Terrível! Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. Assista ao vídeo completo no canal Malumix.